Fala, Legião X! O que é preconceito linguístico em um minuto? Pessoal, preconceito linguístico deriva da ideia que a gente já conversou aqui sobre norma padrão e sobre variação linguística. Então, a partir dessas noções, a gente vai entender que não há um português correto, não há um português melhor do que o outro. Aliás, não há uma língua melhor do que a outra. O que existem são normas, as quais é atribuído mais prestígio do que a outras. Pois bem, o preconceito linguístico, galera, é o ato de você discriminar ou, enfim, menosprezar uma pessoa ou a própria forma como uma determinada pessoa fala. Isso está ligado a uma perspectiva etnocêntrica de visão de linguagem, que entende que há uma linguagem correta, ligada a uma certa classe social e possivelmente também a uma certa raça e nacionalidade. Valeu!